Olá gente, tudo bem convosco? Bom dia a todos, boa tarde e boa noite, depende da hora que vai nos seguir. Estamos de volta hoje com uma nova receita de Quisaca de Peixe. Quem é angolano ou não conhece as Quisaca de Peixe, lá está hoje a nossa receita de hoje de Quisaca de Peixe. Em outras línguas também tem a maneira que costumam chamar, em português chamamos Quisaca de Peixe. A nossa Quisaca de Peixe para preparar os nossos ingredientes, temos óleo de palma, temos sal, temos o caldo de Quisaca de Peixe, que é isto, e temos berinjela e temos bobrinha, bobrinha é a mesma tigela, está embaixo e o berinjela está em cima. E temos peixe, o nosso peixe que nós temos, é um peixe que cozinhamos muito em Angola, que metemos muito na pisaca, vou abrir este peixe, vou vos apresentar, é este o peixe ou este, o nosso peixe que vamos utilizar na pisaca. vou abrir, vou abrir o saco, vou abrir o saco, vamos fazer para ele, o nosso peixe, todos nós conhecemos este peixe. vamos metendo dois peixe, vamos com a forma grossas. Aí está o nosso peixe, aí o nosso peixe que vamos metendo na pisaca, aí está o peixe que vamos meter na pisaca. lá, lá para começar com a nossa receita, vamos encender o nosso fogão, vamos encender o nosso fogão, aí está a nossa panela que vamos preparando, vamos encender a panela, vamos abrir a nossa pisaca, e agora, vamos encender a panela. as coisas na quesaca não, assim pra mim estão muito bem, eu vou meter branjela, vou meter abobrinha, como não tenho pimenta, é por isso que eu não vou meter, se eu tenho pimenta, deveria mixar a minha pimenta e meter, mas não é importante, é importante que a quesaca que seja boa, aí vamos meter a nossa água, e aí Se não está inscrito no canal, gostaria que se inscreva no canal. Se não gostar do vídeo, não esqueça de likear o vídeo e compartilhar com os outros amigos e deixar no nosso comentário. Deixa eu ter muita água e vamos deixar no fogo durante uma hora. Durante uma hora. Vamos deixando assim. A risaca deve ficar muito pronta. Neste momento, vou lavar meu peixe. Está bem do supermercado. Já está feita, já está preparada. Vou sempre lavando. Vou lavando. Vou lavando. E aí E aí E aí Se você tem uma pergunta, poder perguntar, me encontra no meu Facebook, é o mesmo nome, XimiaTV, e meu Instagram também é o mesmo nome, que é o nome do YouTube, XimiaTV, vão me encontrar no Facebook, Instagram também. Aí vamos falando muito bem no Facebook, Instagram, podemos conversar, tá? Compartilhar as ideias também, que vocês viram no meu vídeo, que não deu certo, que não fiz bem, podemos falar neste, vamos falar no Facebook, no Instagram. Então, vou virar uma coisa que deu irada, que não está muito feita, tem um problema. Aí está, vamos lavando o peixe, vamos encontrar depois, ainda vou lavar o meu peixe. Aí está, já lavamos o nosso peixe, vamos metendo. Eu sei que a panela é muito pequena, mas não, as panelas aqui, não as panelas muito grandes. Vamos deixar assim, não vamos tapar, no momento que vai ferver para lá, vamos despejar a água. Vamos deixar assim, depois vamos tapar. Lá vamos meter do sal. Está no sal. Vamos metendo. Vou acrescentar um pouco, só um pouco. Aí está, vamos deixando ser vendo, e depois vamos tirar o peixe. mais logo vamos tirar peixe vamos tirar o nosso peixe que nós metemos o fogo está servindo o mínimo a panela é muito pequena o fogo está servindo acho que eu parei essa pisaca da maneira que a minha mãe costuma preparar eu vou meter muitos ingredientes da maneira que eu mostrei e nós vou virar aí vamos meter a abrigela e abobrinha vamos metendo a abrigela e abobrinha essa abobrinha não tem muito e vamos metendo o ovo de palma les mascherines aí vamos fazer o nosso peixe aí como deixamos assim e podemos meter a nossa tapa vamos deixando lá uma hora de tempo a fervere e depois vamos virando tá gente aí vamos controlar a nossa panela só dois horas que não deixou que eu tirei peixe não meti mais colheres e vamos meter agora a colher para virando estamos abriando está vendo muito bem a abrigela se está sempre inteira ou não está vendo algo desculpa vou meter o óleo girassol mistura muito o óleo de palma com o óleo aí vamos meter o peixe o óleo o óleo o óleo o óleo ou o óleo mostrando o pico que passou experimentar o sal não tem sal ainda vou meter o gel e vamos gerar novamente e aí vamos deixando fervendo durante 30 a 35 minutos olá estamos de volta estamos virando um pouco vamos deixando 5 minutos depois vamos ligar nosso fogão nossa receita terminando deixando mais 5 minutos depois estiramos a nossa panela aí está o nosso final do vídeo vou desligar o fogão aí está a nossa quesaca quando falamos quesaca de peixe está havendo peixe está aparecendo os pesantei e lá está o nosso prato quesaca de peixe com arroz com a galinha que eu fiz lá está o nosso prato obrigado a todos tchau hoje eu vos amo beaucoup merci com a galinha